A Dengue tá aí, a gente tem que ter medo dela sim, a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que cobrar também. O que a gente vai falar agora não é novidade, já fizemos matérias a respeito disso em anos anteriores. As paradas de ônibus do DF estão passando por processos de limpeza, muitas delas tem água parada e acumulada nas coberturas, inclusive esses mastros, esses ferros que tem de iluminação pública, que alguns são vazados, acumulam água dentro, alguns foram furados para que a água saísse, porque tinha criador, tem que ficar de olho até na rua quando a gente passar. Felipe Barcelos. Com mais de 7 mil casos de dengue registrados no DF em apenas dois meses, a prevenção contra o mosquito precisa ir além dos muros das casas. Um lugar de risco que pouca gente imagina é a parada de ônibus, é que em muitas delas a água da chuva fica acumulada. E é justamente para acabar com mais esse foco do mosquito que o Departamento de Estradas de Rodagem aqui do DF realiza uma operação nos pontos de ônibus para desobstruir a água da chuva e recolher o lixo acumulado. A ação desta terça-feira foi nas paradas da BR-020, sentido Sobradinho, mas outros locais também vão ser vistoriados. Nós estamos fazendo levantamento de todas as paradas de ônibus no DF que precisam de atenção e já iniciamos com a operação, já propriamente dito, que é a limpeza dessas paradas de ônibus. Então isso já está sendo feito e nesse mês de março nós estamos concentrando, porque está terminando o período de chuva e é nessa parte do ano que tem muito o foco da DEM. Um morador de Samambaia gravou imagens da parte de cima dessa parada, perto da feira permanente da cidade. Olha só quanta água acumulada. A gente tem um contato com as administrações regionais, com os outros órgãos de governo, então dentro das cidades também as administrações estão planejando também essa operação. Algumas administrações já estão fazendo essa limpeza também. E a intenção, gente, não é sair cobrando e apontando o dedo, ah, porque o governo faz a parte dele. Não é isso. É para a gente ser vigilante, ser a cidadania, todo mundo é participante. Se a gente ver um foco, a gente vai lá e liga e pede para as pessoas acabarem com ele, ou joga cloro, ou vai lá, a gente mesmo resolve. Não é para acusar ninguém, é para a gente formar um time e acabar com essa história de DEM.